Pessoal, vocês sabem o que é ter 500 animais para cuidar sobre a nossa tutela? E desses animais, 24 peludos especiais, 31 idosos, eles precisam muito de ajuda. Eles precisam de fisioterapia, acupuntura, medicação, curativos, consultas, especialistas. É tanto gasto que a gente não dá conta. Bom, além disso tem alimentação reforçada, suplementação. Como sustentar esses animais todos? Só tem um jeito. Fazendo projetos e trabalhando pesado. Por isso lançamos uma super rifa com um prêmio maravilhoso. Um carro Fiat Mobi zero quilômetro. Cada rifa custa R$ 25,00. É só você entrar no site, que o endereço está aqui no Rodapé, escolher um número e depois torcer para ganhar. Seja um vencedor. Qualquer dúvida, entre em contato conosco nas nossas mídias, que são arrobaongparaísolosfucinhos, tanto Facebook quanto Instagram. Boa sorte! Boa sorte!